Música Ótima tarde pra você ligado no Jornal do Meio Dia, vamos falar de esporte e começando pela âncora. A âncora que faz parte dos emblemas, dos escudos dos times aqui de Itajaí que a gente vai falar daqui a pouquinho na reportagem. Mas eu abro esporte hoje parabenizando a todos os esportistas da nossa cidade, todas as pessoas que lutam, que trabalham por um esporte melhor. Parabéns Itajaí, parabéns aos esportistas da nossa cidade que faz hoje 157 anos. E quero agradecer essa responsabilidade que eu ganhei aqui hoje, hein? Quantos queriam ter esse privilégio de ser jurado de uma disputa tão doce? Mas vamos às informações do esporte. A gente preparou uma reportagem especial falando dos emblemas, dos escudos dos times aqui de Itajaí. O que que eles representam, hein? Você vai ver na reportagem. O futebol é um esporte cheio de símbolos. Os estádios são símbolos. As torcidas são símbolos. Os jogadores são símbolos também. As camisas, claro. E se tem alguma coisa que se destaca na camisa, são os escudos. Esse detalhe importante, que é refleto de história, tanto que já virou até assunto de livro, bordado ou estampado, estão ali representações de orgulho e de tradição, além de muita cultura. O escudo, ele é um dos principais elementos de identidade de um time de futebol, né? Assim como as cores e a bandeira, né? Um dos principais elementos de identidade, né? Os dois times que representam Itajaí, que hoje faz 157 anos, têm no escudo, cravado no lado esquerdo do peito, símbolos que mostram muito bem a relação do itajaiense com o mar. Tanto do lado Alviverde, com o Almirante Barroso, quanto do lado Rubranil, com o Marcílio Dias, ainda mantém nos escudos o começo de suas histórias, quando se dedicavam ao remo. Histórias que, aliás, são quase centenárias. O Marcílio, ele, ao longo de sua história, teve várias mudanças no seu escudo, né? Lá no começo era simplesmente um M e um D de Marcílio Dias. Com o tempo, ele foi adquirindo outras formas, né? Até chegar à atual. Nesse ano de 2017, ele sofreu uma pequena alteração, que foi a saída da corrente que havia aqui, né? Entrelaçada aqui na âncora. Mas ele representa, principalmente, foi o que motivou a criação do clube, que foi o esporte náutico, no caso, o remo, né? Lá em 1919. Tchau, tchau, tchau. Tchau.